Céu De chama alcançar e luz Um passo sem o ninho Num abraço, num carinho Céu, minha terra, abrir De chama alcançar e luz Um passo sem o ninho Num abraço, num carinho Sonhos de madrugada Lágrimas de solidão Amor, crete em mar Rosa na peito Um braço Na meia amor Oi, bem Da luz Onde diga Que meu coração Ficar Me sou A chorar Nós dois Na ragaz E um manto De saudade O azul De céu A eternidade Onde diga Que meu coração Ficar Me sou Pra chorar Nos dois Na ragaz De um manto De saudade No azul De céu A eternidade Do De que Do 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 Música Sonhos de madrugada Lágrimas de solidão Amor, crete Mãe Rosa na peito Braço Música Música Foi bem Da luz O dedicar E a coração Ficar Me solta Jorar Nós dois Música 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 Na ragazza de um manto de saudade No anço de céu para a eternidade